Fala aí galera, beleza? Tudo bem? Hoje eu tô mostrando aqui pra vocês uma parada que chegou pra mim do canal tutorial Marcos Pereira e do vendedor Marcos Scarpelli Os caras são fantásticos, enviaram pra mim essa cover do VR aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como chegou a cover mais ou menos Rapidinho que eu tenho que desmontar aqui Então, já desmontado chegou aqui a coverzinha de silicone que eles enviaram pra mim que eu ganhei no sorteio Deixa eu tirar aqui do ajuste Aqui ó Muito boa, cara Eu já joguei muito Beat Saber com ela Joguei muito o outro joguinho lá de bolinha que tu tem que ficar fazendo que nem um maluco, pistol whip E cara, não soa o suor não escorre pro olho Ela veda legal mesmo E é fácil de você tirar E é fácil de você lavar Tudo tranquilo, cara Agradeço demais aí o canal O canal tá crescendo pra caramba Muito obrigado mesmo por tudo aí Muito obrigado por ter enviado Eu comecei agora no VR Pretendo também fazer alguns vídeos e etc Mas muito obrigado mesmo por deixar aqui a minha gratidão aí pro canal Obrigado aí o Marco Pereira E o Marcos Scarpelli Dois grandes nomes aí do VR aqui do Brasil Valeu, obrigado Tchau